Fala aí meus caros, bom demais, professor Moisés Lima na área com um convidado mega, blaster, ultra, ilustre, o senhor João Daniel, meu professor, posso falar mesmo que virtualmente tive aulas com você, tenho aulas com você, João, queria que você se apresentasse aí pra essa galera, rapidasso, quem és tu? Moisés, em primeiro lugar, grande honra, cara, de estar aqui com você, no seu canal no YouTube, é uma enorme alegria ter recebido esse convite, primeiro, essa visita aí no meio da quarentena a Minas Gerais, que é um estado pelo qual eu sou completamente apaixonado, então me permitir, pelo menos assim, por enquanto, visitar Minas Gerais no meio da quarentena é um presente que você me oferece, enorme, enorme. Eu refugi um pouco dos trabalhos cotidianos, domésticos, né? Aprendi a fazer a roupa, aprendi a dosar o assinante da roupa, fazendo alfabetização dos filhos, então, nesse momento, né, se eu tivesse que me apresentar, eu diria que eu sou faxineiro, lavador de louça, professor de classe de alfabetização, pai em tempo integral e aí lá no último quesito, né, na nota de pé de página, sou professor de História também, sou formado em História pela UF, me formei em 99, ainda no longínquo milênio passado, no milênio passado, provavelmente você, né, na época de estar vendo a Xuxa ou o Bozo, eu estava me formando na UF. Provavelmente. E depois fiz mestrado, doutorado em Relações Internacionais na PUC do Rio de Janeiro e passei a vida inteira trabalhando, pesquisando com temas de Relações Internacionais, principalmente da história da política externa brasileira. Já tem mais de 15 anos que eu leciono para pessoas que vão fazer o concurso de admissão na carreira diplomática, o CACD, primeiro no curso Clio, mais tarde Damásio, né, agora no Clip em CACD. Sou professor também de Política Externa Brasileira da PUC do Rio de Janeiro, no curso de Relações Internacionais e dou aulas online em várias plataformas, né, entre elas a plataforma do Descomplica, a plataforma do próprio Clip em CACD e várias outras. É isso, no atual momento, principalmente lavador de louça e pai, mas ao longo da minha trajetória, fiz algumas coisas na área de História, na área de Relações Internacionais e na área de Literatura, que é a coisa pela qual eu sou apaixonado, né, eu gosto muito de literatura, de ficção. Ô, João, antes da gente começar, por que você gosta tanto de literatura, assim, cara? Só uma pergunta, assim. Cara, eu acho que é um escapismo, né? Eu era uma criança nerd, né? E a vida da criança nerd na década de 80 não era exatamente muito agradável, né? Você sofria bullying, você não pegava ninguém, né? Você era meio liso e tal. Na literatura, nos quadrinhos, no RPG e até em menor grau nos videogames, embora na época o videogame fosse uma coisa muito incipiente, é o escapismo, é a aventura. Essa foi a razão, inclusive, pela qual eu fui fazer a História. Eu li o Motor Lobato, a História do Mundo para as Crianças e depois eu comecei a ler Histórias de Aventura e eu li o Conan e eu li o Príncipe Valente e eu li os Heróis Bejervais e eu achava que estudar História ia ser a vida inteira estudando as aventuras dos guerreiros, dos cavaleiros, dos nobres e tal. Eu descobri que não é nada disso, é muita historiografia, muita teoria, essas paradas que tu gosta aí. É, é curto. Agora, ih, você travou. Uma grande narrativa, né? Eu tentei... Ah, voltou. Você travou aí, cara? Foi mal, perdão. Não, não, mas sai, voltou, 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 voltou. E aí? É isso, por isso eu sou apaixonado pela literatura, porque é um escapismo, né? É uma alegria, eu gosto muito de literatura, assim, pra mim literatura é vida, não tem um único dia que eu passo sem ler ficção, sem ler literatura. Eu gosto mais de literatura do que cinema, mais de literatura do que série, do que de vídeos, eu sou completamente apaixonado por literatura. Mas é uma, eu acho que é, no fundo, uma forma de escapismo, uma aventura, uma coisa assim, meio quase que infantil, adolescente, né? De viver um outro personagem, uma outra vida, viver uma outra aventura, ser transportado pra um outro lugar. Olha que doido. Você falou isso, o tema da nossa aula é... A gente vai falar do totalitarismo e de distopias. Então você tá mostrando como que é possível a gente navegar numa realidade, vamos dizer assim, tanto positivamente, numa realidade paralela, como negativamente. Então a gente vai apresentar as distopias, essas realidades paralelas, lugares ruins, do ponto de vista de algumas obras literárias famosíssimas, mas, por outro lado, a gente pode perceber que como que essa literatura, ela se conecta com o tempo histórico, se conecta com o indivíduo e pode ajudar ele a construir um mundo. Pensando que, em heterotopia, que a gente tem vários templos e vários espaços nesse mesmo lugar, eu acho muito interessante começar falando disso, como que a gente curte. Eu curto muito literatura também. E pra deixar esse papo mais arrumadinho, hoje mineiro, a gente vai compartilhar um slidezinho pra gente trocar uma ideia sobre esse tal desse totalitarismo que o meu governador aqui de Minas Gerais, se não me engano, ontem, ontem e ontem, falou que o nosso presidente está sofrendo ataques totalitários. Então eu acho muito interessante a gente entender que raios é isso de totalitarismo e pensar como que a Hannah Arendt, famosíssima, pelo menos no meu meio, não sei, em relação às pessoas, mas ela foi uma grande autora que trabalha com esse conceito, esse conceito de totalitarismo. E eu acho legal pra gente comentar sobre isso, falar um pouquinho da Hannah Arendt e trabalhar um pouquinho com a sua biografia pra que a gente, nessa aula, faça um paralelo muito interessante entre os conceitos da Arendt e essas distopias que o João vai trabalhar aí com vocês de maneira brilhante como sempre. Mas vamos lá, por partes. Primeiro, Arendt, gente, ela é uma alemã de Konisberg e aí o mais doido é a cidade do Kant. Só que Konisberg hoje fica na Rússia. Então, se você quiser ferrar o seu amigo apaixonado pela Alemanha, muitos desses filósofos como Kant e Arendt são russos, se a gente for considerar a nacionalidade atual. Mas Hannah Arendt teve acesso, desde nova, à informação e ao conhecimento em Konisberg, que, pra zoar com o Kant, era uma cidade esclarecida. E Konisberg possibilitou, mesmo ela perdendo o pai muito jovem, ter acesso ao conhecimento. A Arendt, ela vai crescer apaixonada, como os gregos gostam de dizer, com esse talmato, pelo espanto, pelo saber de cara. E aí ela vai estudar filosofia numa outra cidade, chamada Malburg. E lá, quando ela chega com 18 anos, velho, Hannah Arendt vai simplesmente encantar um dos pensadores mais controversos que a gente tem. Tem até um livrinho dele, precisa ver o tamanhozinho dele. É o senhor... Olha aqui. O senhor Martin Heidegger, esse cara que escreveu O Ser e o Tempo. E aí a Hannah Arendt vai estudar com Heidegger. Ela aprende grego, ela lê grego muito jovem. Então, ela vai estudar com Heidegger com 18 anos. E a Hannah Arendt vive um momento de efervescência cultural, porque ela vai pra Alemanha num momento, e conhece o Heidegger e uma pá de filósofos, o Jasper, ela circula ali depois com Walter Benjamin, num outro momento. Ela vai se encontrar, vai estar no círculo do Wittgenstein, por exemplo. Então, a Hannah Arendt vai pra um momento na Alemanha em que a Alemanha tá efervescente culturalmente. A arquitetura, se a gente for pensar, a arte, a literatura. Ela tá borbulhando porque a gente tem uma Alemanha arrasada da Primeira Guerra. Mas, nesse contexto, a Arendt vai estudar com Heidegger, que era um professor fenômeno. Dizem que ele tinha uma oratória muito tabulosa. Mas, o que eu acho mais legal, a Arendt vai ter um relacionamento extraconjugal, como o pessoal falou hoje, uma aferra com o Martin Heidegger. E eles vão deixar isso por um tempo, alguns anos, escondidos. Heidegger era casado, a mulher dele morava em outra cidade. E aí, querendo ou não, esse encontro desses dois satélites, Heidegger e Arendt, vai marcar muito a trajetória da Hannah. Tanto que a gente percebe muitos elementos na teoria dela que tem a ver com a obra do Heidegger, que quer, na sua teoria, saber qual que é o sentido desse homem aqui na Terra, que eles chamam de Dasein. Mas, a Arendt vai ter essa questão existencialista, fenomenológica na sua obra, mas ela não vai ser só uma resposta a Heidegger. Ela vai contrapor Heidegger e vai além de Heidegger em muitos pontos. Mas, para isso não ficar tão abstrato, acho muito legal a gente contextualizar um pouco como que era essa República de Weimar, não é, senhor João Daniel? A República de Weimar, ela era uma experiência que, segundo o Peter Gay, que é a minha principal referência a respeito desse período, o Peter Gay tem um livro maravilhoso chamado Weimar, República de Weimar, e tem um outro sobre a cultura de Weimar, que é um livro que eu li ainda na época da faculdade. O Peter Gay é um historiador em inglês extraordinário, fascinante. Várias obras sobre a cultura burguesa, sobre a era vitoriana, que é uma biografia histórica de Freud, deliciosa. Aliás, está até aqui de lado. Posso pegar para mostrar para vocês? Claro. Aqui temos a biografia do Freud, do Peter Gay. Eu fiquei sabendo que recentemente você fez uma live sobre o Freud, como personalista, pode fazer um jabá. Esse Peter Gay, cara, ele escreveu livros sobre a cultura de Weimar, sobre a sociedade de Weimar, e ele diz que o que aconteceu em Weimar foi o seguinte, você tinha uma desconexão entre o mundo político e o resto da sociedade. Porque aquela sociedade, toda a burocracia, toda a elite, toda a burguesia, todo o exército, e boa parte da sociedade ainda era monarquista, porque tinha vivido 600, 700, 800 anos de monarquia. E o fim da monarquia, em novembro de 1918, às vésperas da guerra, levou ao poder o grupo socialista, o grupo de esquerda, que vai fazer a Constituição de Weimar, uma Constituição extraordinariamente progressista, que depois vai inspirar a nossa Constituição de 1934, uma Constituição que abolia o direito de herança, uma Constituição na qual, efetivamente, os grupos de esquerda chegaram ao poder. Mas isso não encontrava representatividade ou amplo apoio na própria sociedade, que era uma sociedade ainda muito conservadora. E aí isso vai levar a uma radicalização extraordinária das ideias, e aqueles grupos mais intelectualizados, mais sofisticados, mais inteligentes, mais capacitados, meio que fazem uma espécie de pacto com o grupo político, porque a monarquia, que tinha levado à tragédia da Primeira Guerra Mundial, e ao diktato, já não era mais viável, não era mais possível. O estamento militar tinha se desmoralizado ao final da Primeira Guerra Mundial, exceto para a extrema-direita. E, então, grupos intelectuais que até então se dedicavam à política ou tinham uma inter-relação muito forte entre a política. E o pensamento vão se dedicar à arte, e vão viver aí momentos que você está chamando de efervescência cultural. Eles inventam o design, com a escola de Bauhaus, uma das mais extraordinárias mentes criativas em termos estéticos. Ludwig Mies van der Rohe, Paul Klee, Wassil Kandinsky, o próprio Walter Gropius, que vai fazer, idealizar a escola, que é fortemente influenciada por um pensamento de esquerda, um pensamento que se pretende progressista, então o artista, o designer, a invenção do design moderno tem que ser objetiva, tem que ser pragmática, tem que ser limpa daquela coisa mais barroca, mais rococó, daqueles ornamentos, para que seja o mais funcional possível, e o mais funcional possível é o mais bonito possível. Tudo o que a gente vê hoje em termos estéticos é oriundo da Bauhaus, não existiria Macbook, iPhone, não existiria design moderno se não fosse a Bauhaus. A Bauhaus fez 100 anos ano passado, 1919, 2019. Em termos de design, então, a contribuição alemã é sem precedente na história da cultura contemporânea, mas que a Bauhaus é basicamente, informa qualquer imagem de design que você vê, você entra numa loja, pode ser a Tokstok, a Etna, qualquer loja dessas, todos os móveis, os design, cadeiras, quase tudo bauhausiano, você não vê mais aquelas coisas antigas do século XIX, uma coisa mais rococó, mais vitoriana. No cinema, alguns gênios, como Walter Mornal, como o Fritz Lang, com vários outros, Emil, Vampiros do Celdorf, Nosferatu, Metrópolis. Metrópolis, aliás, inclusive também um exemplo de utopia, distopia, porque depende da perspectiva, a distopia. Então, no cinema também tem um impacto extraordinário, genial, e claro, o que nos importa aqui é na filosofia. Na filosofia de Weimar, é a Escola de Frankfurt. Você citou, inclusive, alguns expoentes da Escola de Frankfurt. Sim. E, João, eu tenho um... Eu, Walter Benjamin, que certamente vai ser importante, não é fundamental? Eu tenho um livro insensacional de literatura, que é uma recomendação que chama Tempos de Mágicos. Cara, eu estou pirando nesse livro, velho. Esse livro aqui, ele vai descrevendo a biografia, ao mesmo tempo, do Walter Benjamin, do Heidegger, do Wittgenstein, do Kassiré, mas de uma forma literária, e vai apresentando os conceitos filosóficos deles de uma forma muito palatada. Como é que chama? Como é que é o nome? Chama Tempos de Mágicos. Cara, ele vai descrever na Alemanha dos anos 20, com essa riqueza de detalhes que você colocou, ele não chega a se aprofundar, por exemplo, no cinema, mas ele coloca aquilo que é relevante na biografia de cada um desses caras. Eu estou apaixonado com a vida do Walter Benjamin. Eu não sabia o tanto que ele... O Benjamin é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes intelectuais e filósofos do século XX. As coisas que o Benjamin escreveu, até hoje subsistem. A ideia de cultura de massa, que a gente vai falar mais um pouco aqui, toda a lógica do narrador, toda a previsão de Hollywood. É o Benjamin. Fora a história de vida dele, é um negócio inacreditável. Inacreditável. Ele se suicidar com medo de que ia ser capturado na fronteira com a Suíça. Às vésperas de ser capturado, em 1944, já quase a guerra acabando. É um gênio. Eu sou muito apaixonado pelo Walter Benjamin. Acho um gênio. Então, acho que a escola de Frankfurt é uma enorme contribuição. Então, a Hannah Arendt, ela vivia na sua pós-adolescência, na sua juventude. Esse ambiente fascinante, efervescente, e, ao mesmo tempo, o ambiente perigoso da polarização radical, da ascensão do nazismo e da extrema esquerda, espartaquistas soviéticas, que tentou dar um golpe na Baviera em 1923 e fracassou no golpe soviético da Bavaria, ao mesmo tempo em que o Hitler, a extrema direita, tentou fazer a mesma coisa. Então, você está tendo um momento de polarização muito radical na Alemanha e, para uma parcela dessa juventude intelectual, não vou me meter, vou me dedicar a ser arquiteto, a ser pintor, a ser músico, a fazer literatura, a fazer as experiências do modernismo. O que a Alemanha produz para a gente é o modernismo na sua espiral mais extraordinariamente criativa e fascinante, num momento de profunda efervescência e conflito político entre a extrema esquerda e a extrema direita, que vai ser o ovo da serpente que vai gestar, no médio e longo prazo, a maldição do nazismo. E aí, cara, é impressionante porque a Arendt, nesse momento que ela tem um relacionamento com Heidegger, vai, se não me engano, até 25. Eles passaram a crise econômica brutal da República de Weimar juntos, eles se separam ali e aí, a partir dali, você tem a escalada do nazismo, vamos dizer assim, não quero entrar nesse mérito, mas o interessante é que quando o Heidegger assume a universidade, como reitor da universidade, isso vai acontecer em 1933. O Heidegger, ele vai se embrenhar no nazismo, isso aí, você pode até ver nos livros negros de Martin Heidegger, onde você tem os diários e ali você tem muita coisa revelada sobre a relação do Heidegger com o nazismo, mas aí a Arendt, ela vai fugir, cara, e ela vai fugir nessa situação porque ela era judia, a gente não deixou isso claro, isso a gente percebe um pouquinho nesse filme que já trabalha mais com a Arendt nos Estados Unidos, como que ela ficou famosa com a sua experiência no julgamento, mas eu vou falar disso daqui a pouco, mas a ideia é que a Arendt foge, aí ela foge para Paris e aí quando ela vai para Paris ela encontra o Benjamin lá e é legal que ela fica um tempo em Paris ocupado, e aí você tem a ocupação de Paris, a Arendt é presa, ela vai para um campo e ela consegue fugir, e aí ela foge, se não me engano, se foi para Portugal ou para a Espanha, mas dali, da Península Ibérica, ela consegue ir para os Estados Unidos de forma ilegal e ela vai ficar como uma espécie de apátrida nos Estados Unidos durante um tempinho e a vida dela vai se constituir essencialmente, vamos dizer assim, intelectualmente a partir do que ela vai escrever com essa experiência que ela vai ter desse exílio nos Estados Unidos. E aí é tão legal falando disso da Arendt porque ela vai conseguir se estabelecer, vai conseguir sua cidadania nos Estados Unidos, vai ser uma exilada, e logo quando a guerra acaba, a Segunda Guerra, em 1945, a Arendt já se debruça sobre o grande tema que é por que diabos nós destruímos homens em campos de extermínio com uma lógica eficaz da fábrica, por que que esse homem esclarecido do século XIX, esse homem kantiano, que tinha um hiperativo categórico como seu farol, esse homem iluminista, por que diabos desse homem iluminista que se tivesse autonomia, se tivesse coragem para saber que nem o texto do Kant, eles produziriam liberdade em um mundo melhor, por que diabos nos deparamos com campos de extermínio de judeus e de outros de testemunhas de Jeová, se a gente for pensar de homossexuais que as minorias vão ser massacradas, por que esse fenômeno aconteceu? E aí, ela logo em 45, de 45 para 46, ela já vai escrever o texto Origem do Totalitarismo, que está aqui em algum lugar, está lá em cima, eu não vou pegar, mas aí, o Origem do Totalitarismo é uma tentativa da Arendt de responder por que nós vivemos este fenômeno. Esse livro é um livro muito interessante, ele é dividido em três partes, ela vai falar primeiro do antissemitismo na Europa, depois ela vai falar do fenômeno nacionalista e aí, o que nos interessa é quando ela vai trabalhar na terceira parte do livro a questão do totalitarismo e ela vai colocar um tanto de conceitos que daqui a pouquinho a gente trabalha. Ela vai falar da sociedade de massas, ela vai falar da ideologia, ela vai falar do terror, ela vai falar da propaganda, como que isso tudo na leitura dela vão ser componentes interessantes para se pensar este fenômeno novo. Por que eu estou falando isso? Porque na tradição filosófica até então marxista você já tinha uma explicação econômica para qualquer fenômeno e a Arendt como uma boa seguidora dessa nova corrente que está se desenhando que é a fenomenologia ela não quer saber necessariamente as causas. Quando ela fala de origem do totalitarismo ela quer descrever esse fenômeno e ela tem certeza que ela não vai ter a resposta final. Ela está longe de ter um parecer que explique esse fenômeno por que ele ocorreu mas ela está interessada em descrever quais são as circunstâncias em que esse fenômeno se manifesta. Falado desse de forma bem superficial do origem do totalitarismo eu queria mostrar essa outra imagem que eu acho fortíssima essa imagem está presente no filme da Hannah Arendt acho que é de um ano de 2012 eu acho que esse filme vai trabalhar exatamente com o evento que catapultou a Arendt vamos dizer assim para o grande público que é o julgamento de Eichmann para quem não sabe a Hannah Arendt ela continuou nos Estados Unidos escrevendo trabalhando como escritora depois vai virar até professora universitária o origem do totalitarismo vai ser um livro até bem recebido pela crítica e aí ela como era judia e trabalhou com esse fenômeno do totalitarismo quando o Eichmann o João vai falar um pouquinho dele foi preso esse sujeito que controlava os trens na Alemanha nazista a Hannah Arendt ela vai conseguir ser a enviada dos Estados Unidos lá para Israel para cobrir o julgamento desse cara mas quem é esse cara? Adolf? É Adolf? Eu não lembro o primeiro nome dele é Adolf Eichmann Eichmann isso ele era um burocrata de segunda categoria uma figura que não era relevante no partido e que foi julgado nos tribunais de guerra após a segunda guerra mundial como um indivíduo que de fato colaborou tinha um cargo que era um cargo alto mas não era um cargo de primeiro escalão na hierarquia nazista e que era exatamente o que você falou responsável pela logística para abastecer os campos de concentração com corpos de judeus ele era responsável pelo abastecimento digamos assim pelo transporte e na defesa dele que era uma defesa bastante recorrente e comum é de que ele recebia ordens então quando você tem alta cúpula nazista o julgamento é muito claro vai ser executado mas para quem está mais embaixo qual é a regra? olha só eu recebia ordens se eu não não tivesse feito isso eu poderia ser morto poderia ser preso eu era simplesmente um funcionário um bom funcionário eu era um burocrata que fazia o meu trabalho mas você sabia que o seu trabalho era matar pessoas vai ser esse o julgamento quer dizer se você é um indivíduo digno humano se você tem alguma moral alguma ética se você tem algum princípio tem determinadas ordens que você não obedece não deve obedecer essas ordens essas ordens elas são ilegais elas são imorais elas são inaceitáveis e aí você tem uma discussão intelectual extraordinária que a Arendt faz no livro A Espanha em Jerusalém que é justamente isso que é interessante do ponto de vista histórico uma perspectiva dupla por um lado o que é Nuremberg Nuremberg é uma maneira de você livrar a cara da Alemanha em alguma medida dizer que era só aquela alta cúpula ali julgar a alta cúpula botar na cadeia o segundo escalão e liberar o resto todo todos os que um historiador alemão chamou de os carrascos voluntários de Hitler que era uma maneira de você fazer a sociedade voltar a funcionar ainda mais diante de uma nova guerra fria que se avizinhava com a Alemanha em capitalismo versus socialismo então você tem várias figuras que trabalharam para os nazistas e que rapidamente foram reabilitadas e passaram a trabalhar para o capitalismo e passaram a trabalhar para os Estados Unidos ou passaram a trabalhar para os regimes capitalistas é o caso famoso do Maurice Gatón que chegou a ser prefeito eu acho de Lyon ou de Marseille não me lembro foi chefe da polícia de Paris responsável pela repressão aos movimentos dos argelinos quando você teve a luta pela independência da Argélia na década de 60 e que muito tempo depois com 80 e tantos anos de idade descobriu que ele tinha sido um colaboracionista nazista figura importantíssima do regime de Vichy e aí obviamente a carreira dele entra em declínio mas em alguma medida ele foi bem capaz competente talentoso para esconder esse passado como muitos outros foram capazes com a colaboração dos Estados Unidos vitoriosos que não tinham interesse nenhum em desmontar o aparato estatal completamente você elimina a alta cúpula mas é preciso de gente minimamente capacitada brocada para continuar fazendo as coisas funcionarem o Eichmann estava bem no meio termo ele não era um Gibbous ele não era um Heimler ele era um Gering não era um Gering mas estava um pouco abaixo disso mas também não era inocente a ponto de ser foi condenado e aí ele foge ele foge para a Argentina e o Mossad que é o Serviço Secreto de Israel fica meses e meses pesquisando investigando a vida dele descobrindo lá a casinha dele em Palermo em Buenos Aires para armar o sequestro dele sequestra ele e leva ele para Israel inclusive criando um problema diplomático entre Israel e Argentina porque obviamente o governo argentino do Perón não foi não foi avisado do que estava acontecendo eu acho muito legal isso mas sabe o que eu achei sensacional João você foi no ponto onde você fala que ele é um burocrata que ele é uma pessoa de menor relevância dentro do partido porque a Hannah Arendt quando ela foi convocada para ir lá presenciar esse tribunal ela tinha certeza num primeiro momento que ela se deparar com um mal radical que ela se deparar com um mal encarnado que ia ter um gênio ali das estratégias logísticas para pensar na questão dos judeus na Alemanha e quando ela percebe que ela tem um burocrata absurdamente normal que tem medos e que tem uma defesa extremamente pobre porque se se martela na tecla de que ele estava apenas cumprindo ordens e de que ele não fez nada fora da lei quando você tem aquele sujeito tacanho dentro dessa 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 prisão aqui com essas com esse acrílico justamente para ele não ser destroçado por aqueles judeus que ali estavam representados ali como um animal uma espécie de freak show quando eu digo isso a Hannah a gente se depara com a seguinte situação ela percebe que aquele sujeito ali é um sujeito absurdamente normal quando ela percebe isso aí a gente tem um tem que ter um cuidado isso não isenta na leitura da Arendt o Eichmann de nenhum crime tanto que no Eichmann em Jerusalém muita gente não leu ela ela é conivente com o enforcamento do Eichmann isso está escrito lá só que ela quer ir mais além ela ela se depara com uma coisa que estarrece o mundo principalmente em plena guerra fria de que não existe essa polarização bem e mal bem definida quando se trata de seres humanos meio que eu acho muito foda ela nas notas ela morreu e deixou muita coisa escrita ela morre com 70 anos nas notas lá a Arendt ela fala que o mal pra ela é como se fosse um fungo ele se espalha mas ele é superficial e quando superficial em que sentido não existe nada atrás da maldade a maldade é isso mesmo que nos aparece e a gente fica pensando que existe um gênio demoníaco ou alguém que encarnou o mal ou uma natureza humana ruim que por isso o mundo se debruça ou se converge em algo que a gente deteste não e aí ela diz que o pensamento humano ele sim é profundo mas ele se frustra quando ele tenta explicar esse mal e aí ela põe um conceito que eu acho sensacional os alunos de redação pelo menos aqui em Belo Horizonte adoram usar nas suas redações que é a banalidade do mal só que ela põe um conceito que é muito mal interpretado ela diz o seguinte quando ela fala desse conceito da banalidade do mal no julgamento do Eichmann ela não está falando assim que o mal é corriqueiro que o mal acontece a torta direita de fato acontece mas o que ela quer dizer com esse conceito ela quer dizer que o mal ele pode ser gerado por pessoas absolutamente normais simples e aí quando ela faz isso olha a pressão que ela exerce sobre a sociedade então quer dizer que nós podemos produzir um fenômeno totalitado eu poderia ter sido Eichmann sim eu poderia ter sido Eichmann nessa leitura da Arendt e aí esse conceito de banalidade do mal ele é muito brutal porque ele vai gerar por exemplo a ideia de que a responsabilidade sobre a humanidade e seus sei lá seus sacrifícios e tudo que aconteceu nos campos é da humanidade não é Deus não é uma força da natureza não é a natureza humana uma coisa que o Sartre vai discorrer muito sobre isso com a ideia de que o homem é responsável pelo que faz mas Arendt quando ela trabalha com essa ideia do Eichmann em Jerusalém ela já tinha escrito origem do totalitarismo como eu disse pra vocês e pensando nessa banalidade do mal dessa normalidade que pode eclodir fenômenos totalitários ou não ela faz uma análise que eu acho muito interessante sobre esse homem normal se a gente for brincar tem uma música do Pink Floyd que é Us and Then que fala do Ordinary Man esse homem ordinário que nós somos você ia falar do Caetano Veloso você vem aqui com o Pink Floyd tem uma música chamada Peter Gache só um homem normal que ele conta a história do Peter Gache que eu acho que era um amigo do Kant Peter Gache era um amigo de um grande que foda não faço ideia depois você ouve vai ter playlist essa live aqui vai ter playlist então vai ter Pink Floyd e Caetano Veloso que doido essa música eu falei tá no The Dark Side of the Moon Us and Then e aí essa música fala muito desse cara solitário a Arendt fala que a gente vive numa sociedade de massas o que significa isso? Massa é essa coisa disforme que não tem uma clareza é uma coisa que serve pra tudo a Arendt quando tá falando isso ela tá batendo de frente com a visão marxista de mundo ela não acredita que a gente tá vivendo numa sociedade apenas de classe ela vai ser inclusive muito criticada pelos marxistas por isso mas a Arendt ela tá acreditando que o homem contemporâneo o homem moderno ele é um homem solitário ele é um homem que é indiferente ele não é essa consciência que vai ser despertada a partir de um trabalhador de vanguarda ela tá vendo que esse homem ele está voltado apenas pra si uma expressão que eu acho muito sofisticada pra se referir a isso é a ideia de o homem estar atomizado ele está voltado pra si só indiferente por quê? com a industrialização com essa vida de competição o homem ele vai perder na sua dimensão política a Arendt ela estudou muitos gregos então ela parte muito dessa ideia até mesmo aristotélica de que o homem é um animal político e que o que a gente produz de bom é isso aqui que eu e o João estamos fazendo trocando ideia lendo inferindo sobre o mundo e que essa coisa que a gente faz no espaço público apesar da gente estar dentro da nossa casa isso é uma bizarrice é isso que a gente produz pro espaço público é a coisa mais humana que a gente pode produzir e aí a Arendt diz que com a industrialização e com a sociedade de massa essa dimensão deste homem que produz algo que faz sentido pra ele vai se desfazendo o homem vai entrando num processo de alienação e nesse processo de alienação esse homem vai viver apenas pras suas necessidades biológicas num livro que é A Condição Humana é uma grande obra da Arendt tem ali em cima também depois eu pego ela fala que esse homem que vive apenas do labor da terra é um animal laborando ou seja é um homem que apenas come, trabalha dorme come, trabalha dorme e esse homem não tem esse é o ponto central clareza do que que é o papel dele público porque ele não tem ele não consegue exercer sua liberdade no sentido grego que é uma liberdade da polis é uma liberdade de participação da política esse homem ele fica voltado apenas pelas suas questões e sacoca a treta esse cara que está voltado apenas pra seu ambiente privado ele é facilmente iludido e cooptado por discursos demagógicos esse homem ele é arrastado por aqueles que dizem que a política não funciona esse homem é arrastado pelos chamados outsiders os caras que não são políticos e esse homem é arrastado por aqueles que querem dizer que vão resolver todos os problemas do mundo porque a política é apenas um jogo de cartas marcadas e que as coisas se resolvem com a ação então a Arendt fala que esse indiferente esse cara da massa é a base do totalitarismo por que ele é a base do totalitarismo porque ele faz uma coisa segundo a Arendt que é ele não reflete ele não pensa olha só que doido cuidado pra não ter uma visão tacanha sobre esse pensamento da Arendt em relação ao pensamento o que a Arendt entende como pensamento os nossos fenômenos mentais são vários mas pensar pra Arendt é quando você tem um diálogo de si consigo pra si ou seja sabe quando você troca uma ideia consigo mesmo de se você tá pensando em um texto ou você tá pensando nessa live ou você tá refletindo num momento que o tempo parece que se esvai assim você tá ligadão numa ideia mas conversando consigo mesmo segundo a Arendt nesse momento que você tá pensando isso ela é uma forte influência de Platão e de Sócrates no pensamento arendtiano mas o que eu quero dizer esse pensamento que você tem sobre si mesmo de autoconhecimento nada de coach tá gente mas esse pensamento que você tem refletindo sobre o ser do mundo sobre qual que é o sentido da sua existência isso vai te gerando raízes com a sua dimensão humana agora quando você tá no ciclo só do trabalho 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 você vai usar sua mente apenas pra calcular aquilo que ele é vantajoso pra sobreviver você vai instrumentalizar a sua razão a escola de Frankfurt que o João falou tem até um conceito que é de razão instrumental essa razão que apenas calcula aquilo que é importante para o interesse daquele que tá pensando você não tem uma reflexão e aí com essa ausência de reflexão esse homem ele não vai ter a capacidade de perceber a sofisticação do espaço público e como que é importante ele saber interagir com esse espaço e aí ele vai achar que o espaço público é uma extensão da sua casa e essa ideia de levar o seu meio privado pra todos pra todas as dimensões que gera o problema porque a gente tem que conviver com a diversidade então a gente vai ter uma série de conflitos com essa noção de que a minha dimensão como indivíduo é apenas a privada e aí a área de pôr mais uma coisa que eu acho foda quando esse homem não está acostumado a pensar esse homem ele está mais suscetível a aceitar teorias conspiratórias a gente vai falar disso melhor do que eu tenho e este homem está mais suscetível a aceitar os charlatões velho a Arendt em 1946 ela fala que quando o fenômeno totalitário começa a emergir a primeira coisa que acontece uma das primeiras são os charlatões que vão dar substrato teórico para este movimento e aí ela chama baseado num filósofo chamado Corrigê que esse homem que apenas crê naquilo que quer crer e não tem compromisso nenhum com a verdade ele quer fazer da realidade um espelho do que ele acredita de homocrédulos e aí eu coloquei esta fotinha aqui que vocês é uma alusão a duas caras do Batman porque ela diz que esse homocrédulo surge quando as instituições públicas estão fragilizadas quando o judiciário está fragilizado quando as universidades estão fragilizadas esse homem tende mais a crer e aí quando a Arendt fala desse desse homocrédulos olha que foda ela diz que esse homocrédulos ele vai romper com a realidade não totalmente não vai ser uma coisa esquizofrênica apesar de parecer mas esse homem ele vai viver no mundo ficcional e nesse mundo ficcional ele vai ter certeza de que existe uma conspiração acontecendo e de que ele está sabendo da verdade porque nesse mundo ficcional que está sendo criado pela propaganda a gente vai ver isso agora existem os iniciados e os não iniciados a Arendt fala no origem do totalitarismo que este homem atomizado que não está acostumado com esse pensamento crítico com essa reflexão filosófica este homem ele tem certeza de que existe uma conspiração e de que ele a partir do momento que ele é cooptado pelo discurso totalitário ele está dentro do grupo daqueles que sabem a verdade eu falo isso eu experiencio muito isso eu vejo as coisas que meu sogro me manda no whatsapp é sempre com esse tom sempre com esse tom meu sogro sempre manda coisas assim olha descobriram a cura do coronavírus é você fazer hemoterapia tem um vídeo aqui aí eu vejo como que é o que a Arendt está falando essa ideia de sociedade secreta mas é uma sociedade secreta exposta existem os iniciados e os não iniciados porque esse homem não está acostumado a refletir como ele não está acostumado a refletir se faz sentido se está da ordem da logicalidade não da lógica esse homem ele acredita naquela teoria e aí se tem uma coisa que esse mundo ficcional faz eu acho que o João pode até falar disso com este homem atomizado com esse homem da massa é usar a história mas usar a história de forma inapropriada esse esse movimento totalitário quando começa a exercer a propaganda ele faz questão de fazer o que? de reinventar os fatos históricos de negar e criar uma série de mitos fundacionais para justificar por que que você está vivendo um presente de merda por que que a gente deve reescrever o passado ou reinterpretar o passado porque a gente está enganado para justificar um futuro glorioso e aí a gente tem uma série de fake news históricas se a gente for falar se a gente for falar sei lá dos protocolos de Sião protocolos dos sábios de Sião com certeza se a gente for pensar também no plano Cohen do Getúlio Vargas como que você tem essa ideia de existe uma conspiração e aí você precisa reescrever essa história por que? gente na nossa vida a gente é influenciado em grande parte pelo sentido que a gente dá para o mundo então se as pessoas têm um controle da história elas têm um controle em certa medida ou podem influenciar o seu jeito de ver o mundo dependendo do regime de verdade que você está a história ela pode ser determinante para te levar a ver as coisas de um jeito ou de outro e aí a Arendt ela liga as coisas ela fala que esse negacionismo histórico que está diretamente ligado para o fenômeno totalitário ele é alimentado por conspirações e aí daí se a gente for pensar no exemplo contemporâneo a gente tem traços vamos dizer assim desse fascismo desse totalitarismo no mundo inteiro a gente pensa nas conspirações eu juro eu juro por tudo que é mais sagrado eu nunca pensei que a gente ia discutir se a terra é plana ou não então esse é um fenômeno que acontece por quê? porque você tem uma propaganda que vai gerando um mundo ficcional a gente tem uma piora disso porque o YouTube onde a gente está por exemplo ele prioriza vídeos que geram sensações intensas e geralmente essas conspirações elas promovem um sentimento forte e a Arendt fala que essas conspirações essa reinvenção da história esse mundo ficcional é todo organizado em torno de uma grande mentira posso resumir tudo que eu falei até agora a Arendt fala que o totalitarismo é o regime da mentira é o regime que potencializa a mentira só que isso gera um problema por quê? a mentira ela não consegue estabilizar o mundo assim como a verdade vou falar disso daqui a pouco e aí a mentira ela precisa estar sempre em movimento e aí o que que tem de novo segundo a Arendt no mundo contemporâneo essa mentira ela é potencializada pelos meios de comunicação na época da Arendt não tinha internet e não tinha se tinha internet era uma coisa resquida para os militares mas não tinha esse acesso que a gente tem por exemplo à informação então ela está falando de uma mentira organizada pensando na televisão e no rádio o que dirá hoje nos votes que existem no Twitter por exemplo ou se a gente for pensar nessa organização do mundo só que um jeito mais palatável da gente enxergar o papel da propaganda ou enxergar como que esse mundo existe uma batalha pelo que é verdadeiro e porque quem tem a verdade tem um poder em certa medida a gente pode pensar nas distopias né João com certeza com certeza isso que você está falando é uma coisa fascinante em primeiro lugar aprendi demais com essa sua aula sobre a Arendt sobre o pensamento dela parece que ela previu tudo que a gente está vivendo no Brasil hoje absolutamente tudo que a gente está vivendo no Brasil nossa política externa nosso presidente nosso governo essas fake news absolutas a falta de reflexão um bando de pessoas que não tem capacidade de reflexão vendo falsos profetas a respeito de uma pseudociência e acreditando num pensamento mágico fantasioso e a construção da criação de uma verdade como o George Orwell previu em 1948 quando ele escreveu esse livro já bem doente estava bem doente já estava com tuberculose ele ia morrer menos de dois anos depois casou com a enfermeira e morreu prevendo uma situação na qual o personagem principal do livro dele é um indivíduo que está a serviço do Ministério da Verdade cujo objetivo é produzir fake news produzir institucionalmente uma realidade histórica criada é interessante o que você falou aí que o problema do regime totalitário é que a mentira ela não estabiliza a verdade ela estabiliza mas a mentira não estabiliza e a distopia do Orwell é a necessidade ou a tentativa de um regime totalitário de estabilizar a mentira rotinizando-a institucionalizando-a e transformando-a uma forma de educação a serviço da visibilidade e da crença na mentira do autoritarismo como norma então é muito interessante como a Hannah Arendt previu em certo sentido e ao mesmo tempo a literatura também com o Orwell fazendo isso através do personagem do Winston que é um burocrata do Ministério da Verdade é um Winston a serviço é um Eichmann a serviço do Goebbels da época um burocrata nesse caso pra reconstruir a verdade que muda o tempo todo o dia inteiro de acordo com as circunstâncias ou conveniências do governo não estamos em guerra com a Leicitaça agora não estamos mais estamos em guerra com a Eurasia então sempre estivemos em guerra com a Eurasia ah mas a guerra foi desde ontem não, 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 não sempre mostrar que desde sempre nunca houve nada que não fosse guerra com a Eurasia e a Leicitaça que era um inimigo até ontem agora não agora é agora é um aliado e isso vale pra tudo isso vale pra tudo a única constante é a obediência ao grande irmão essa teletela ela está presente em todos os lugares e ninguém imaginaria o Orwell não imaginaria que ela seria móvel ela ficava fixa na parede então você entrava em casa ou em qualquer lugar em ambiente que você entrasse tinha lá teletela mas agora não agora a teletela ela segue você ela é a extensão do seu corpo ela sabe onde você está se você tem o coronavírus se você não tem o coronavírus ela está em Hong Kong ou na China ou em qualquer lugar monitorando você com reconhecimento facial sabendo quem você é e isso vale pras câmeras nas ruas então é impressionante como o pensamento da Hannah Arendt tem a ver com essa obra fascinante do George Orwell que teve um impacto talvez uma das obras do século XX com maior impacto na cultura popular de modo geral basta ver o Big Brother 20 ou uma série de outras perspectivas do Orwell e nem é a minha distopia favorita olha eu escrevi uma monografia de fim de curso sobre isso não sei se você sabe não a monografia de fim de curso na faculdade foi sobre uma comparação entre o George Orwell e o Aldous Huxley orientado por um filósofo marxista o finado professor Leandro Conde foi meu orientador de monografia e comparei o Orwell e o Huxley gosto demais desse livro mas a minha favorita é o Huxley o admirável mundo novo então fale fale do admirável mundo novo é ainda mais sofisticado porque é uma distopia na qual as pessoas são obrigadas a serem felizes então se o Orwell ele prevê o telefone celular a teletela o controle absoluto as fake news o regime totalitário o Huxley prevê essa necessidade que nós temos de sermos felizes o tempo inteiro via medicalização pra ele a droguinha o soma o soma existe o soma é o Prozac é o Revitril o soma é a sociedade medicalizada que a gente vê entre jovens e adolescentes que não suportam nenhum tipo de frustração e que precisam se drogar pra conseguir existir pra conseguirem existir porque a existência precisa ser dopada porque qualquer tipo de frustração é insuportável precisa estar alegre o tempo inteiro no fundo no fundo eu não imaginava que em 1999 quando eu escrevi minha monografia 21 anos atrás o mundo que a gente caminhava era um mundo que ia incorporar elementos distópicos do Orwell e do Huxley voluntariamente estamos entregando todas essas informações e andando com os nossos celulares felizes e contentes para as grandes corporações e para os governos e se há alguma frustração nós nos medicalizamos e nós usamos uma droguinha lá o Soma então eu acho que é fascinante como esses dois autores um em 1935 outro em 1948 conseguiram prever o mundo 50, 60 anos depois eu tenho um livro aqui João antes da gente seguir que você falando voluntariamente que é o famosaço sumiu que é o Betien Laboessi na Cerdão Voluntária que eu acho que é um prato cheio pra gente pensar como que a gente voluntariamente está dando informações pra gente ô João comenta também sobre já que a gente está pensando esse papel da propaganda nessa fabricação de consensos nessa fabricação desse mundo porque a ideologia totalitária ela vai usar muito os meios de comunicação não é à toa que o Gabos disse aquela frase uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade obviamente ele estava falando mal dos jornais judeus ele não estava falando acerca do que ele mesmo fazia mas acabou que ele ficou consagrado na história como o cara que disse repete até que dá certo e aí pensando nesse papel da propaganda no regime totalitário na construção dessas subjetividades solitárias que não pensam por si só que estão sempre levadas por um diretor de consciência igual o Kant falou lá no que é esclarecimento que as pessoas têm preguiça e medo de pensar essas duas distopias aí eu acho que são interessantes para a gente continuar percebendo como que esse mundo totalitário ele vai fabricando essa realidade ou eu estou enganado na verdade essas duas obras aí claramente vão ter um foco mais no sentido da violência mesmo do estado do estado totalitário do que do drama de consciência exatamente tem várias outras obras que a gente poderia mencionar no caso do Homem do Castelo Alto é uma distopia contra-factual uma distopia contra-factual eu gosto muito dos contra-factuais e esse livro em particular eu sou completamente apaixonado pelos dois autores eu gosto muito de ficção científica desde que eu era adolescente eu li tudo de ficção científica então são dois autores de ficção científica que escreveram distopias dois dos meus favoritos o Felipe Cadia que você sabe é um inventor do conceito de cyberpunk foi ele quem escreveu o conto que deu origem ao Blade Runner do Android Ship será que os androides sonham com ovelhinhas eletrônicas quando dormem e nesse livro ele conta a história do que teria acontecido se o Japão e os nazistas tivessem ganhando a guerra e ocupado os Estados Unidos dividido os Estados Unidos então a costa leste fica com o Japão a Califórnia até o meio oeste e tal e o outro lado com os nazistas um governo tipo o Vichy um governo colaboracionista norte-americano com o regime do Hitler e aí uma coisa meio totalitária se ninguém sabe se o Hitler morreu se não morreu nos anos 50 e quando finalmente o Hitler morre ele é sucedido pelo Goebbels é uma coisa que nem está acontecendo na Coreia do Norte agora e é interessante porque conta a subjetividade de estar vivendo nesse regime de tipo totalitário vários outros autores fizeram isso e fizeram isso de maneira fascinante tão boa tão talentosa quanto o Dick e alguns inclusive escritores tradicionais que não são escritores de ficção científica porque esses dois são escritores de ficção científica mas por exemplo o Philip Roth que é um autor um dos meus favoritos autores judeu nova-yorquino escreveu várias outras obras plenas de subjetividade individuais etc conta uma das obras mais famosas dele The Plot é uma obra um livro sobre o que teria acontecido se o Roosevelt tivesse perdido a terceira eleição em 1940 às vésperas da guerra para o Lindbergh o Charles Lindbergh que é o aviador lá do Tom Cruise que era o nazista o líder do partido nazista nos Estados Unidos o que teria acontecido se tivesse um regime antissemita o que teria acontecido se os judeus dos Estados Unidos certamente a Hannah Arendt não teria ido para lá o livro é muito interessante The Plot foi traduzido em português para O Complô e o rei Bradbury das minhas distopias é a mais assustadora você tem uma polícia armada com lança-chamas que entra na casa das pessoas para encontrar livros essa sua biblioteca ia dar uma fogueira maravilhosa o Fortnite 451 o título do livro é a temperatura na escala Fortnite no qual o papel pega fogo nossa, sério que doido então, exatamente o Fortnite 451 até 450 o papel não pega fogo mas a partir de 450 vai ter um papel pega fogo então eles entrariam na sua casa aí Moisés eu já estava preparado para a live então obviamente não fiquei perto da minha biblioteca estou fazendo a live no lugar absolutamente assético para não chamar essa polícia do livro eles entram na casa e queimam tudo queimam tudo livros estão proibidos livros estão proibidos então tem o elemento de consciência muito forte como tem outras obras que são só psicológicas o 1964 é um meio termo entre ciência política relações internacionais e o romance psicológico e tem aqueles que são só psicológicos como por exemplo do Yves Gheni Zamiartzin um russo que escreveu uma obra chamada Nós que é só a coisa da opressão psicológica ou então a famosa obra do Kessler do Arthur Kessler o Zero e o Absoluto que conta a história de um alto personagem soviético de um governo totalitário que que em determinado cai em desgraça com o líder lá máximo no caso o Stalin e aí é obrigado progressivamente a ser reeducado para antes de ser executado e morto e confessar que ele estava errado e confessar sinceramente que é exatamente o que acontece com o Winston em 1974 ele precisa amar o grande irmão então não basta ele ser aniquilado fisicamente não basta ele ser destruído morto ele tem que a vitória absoluta tem que ser a conhecência completa ele precisa reconhecer que o grande irmão sempre esteve certo e que ele ama o grande irmão antes de morrer foi um livro que eu li quando eu tinha 13 anos de idade quando eu cheguei nessa parte do livro em que ele fala que quem controla o passado controla o presente quem controla o presente controla o futuro e que a visão do futuro que ele fala para o Winston é a visão de uma boa de um homem para toda a eternidade eu me lembro que eu parei nessa frase faltavam ainda umas 20 ou 30 páginas para acabar e taquei o livro na parede falei não quero acabar de ler isso quem diria que 15 anos depois eu escrevi uma monografia sobre o assunto mas as distopias elas mexem com a gente muito poderosamente porque no fundo a distopia ela é aquilo que a gente mais teme um horror ainda mais para nós intelectuais cientistas jurídicos cientistas sociais aquilo que poderia vir a ser e infelizmente cada vez mais próximo cada vez mais próximo a Hungria por exemplo do Victor Rubano e aí você tocou no assunto exemplificou que é a penúltima parte nossa live já está chegando ao final que é um dos tópicos abordados pela Hannah Arendt no origem do totalitarismo que é o terror a Arendt fala que o terror é o exercício do poder no regime totalitário então se a propaganda é usada muitas vezes nos primeiros anos da implementação do totalitarismo depois que o totalitarismo é instalado a propaganda ela funciona muito para o mundo externo ela funciona para aqueles que não são iniciados dentro dessa seita dessa sociedade secreta à luz do dia mas o motor desse movimento é o sentimento de terror e aí a Arendt fala umas coisas que eu acho muito interessantes primeiro ela pontua que o terror é diferente do medo o medo é uma coisa racional no seguinte sentido ele se concretiza em alguma coisa você tem medo de barata você tem medo de rato você tem medo de alguma coisa que se eliminar o medo passa e aí você volta à sua situação de normalidade agora o terror ele é um tipo de elemento que ele tem um grau de abstração maior em que sentido o terror ele é um sentimento de paranoia constante você não sabe de onde vai vir aquilo que vai te aflingir então a gente tem uma coisa muito forte no totalitarismo que é esse sentimento de que o mundo está instável e qualquer momento a qualquer momento você pode ser delatado por aquele que você julga que é seu amigo só para vocês terem uma noção a Rarente fala que o terror é o núcleo duro do totalitarismo porque isso destrói a esfera pública porque a base das nossas sociedades porque a gente vive em sociedade a gente vive em cidade e não é à toa porque viver junto é melhor do que a gente viver isolado se a gente for pensar desde nas sociedades mais primitivas era muito mais fácil você resistir às intempéries ou a outros grupos em uma unidade existe toda uma vantagem de estar unidos mas para a gente estar unido de forma igualitária de forma sadia é necessário que a gente consiga se comunicar e preservar as nossas diferenças o terror o que ele faz o terror ele destrói essa confiança no outro a Rarente ela usa muito a expressão entre ela usa muito a expressão de a política é o entre lugar entre o homem e a sociedade então a política é essa coisa da gente se conectar com o outro e o terror destrói isso que é uma das coisas mais importantes para a constituição da sociedade e ela o terror nos deixa numa sociedade faccional a gente vai entrar no que o Platão chama de estase disputas entre irmãos porque a gente vai ter o que? essa destruição da esfera pública e o mais doido que esse terror quando ele vai se implementando vai criando a ideia de que o outro é seu inimigo mas não tem no terror uma concretude igual a barata igual tem no medo então você pode ter esse estado de Paraná com qualquer coisa qualquer coisa pode te levar a entrar nesse estado de terror e aí por isso que a Arlen te fala que o terror é o que promove esse movimento dentro do regime totalitário essa ideia de sempre construir um inimigo e o que eu acho que é bizarro é que mesmo se você for inocente você pode ser considerado inimigo é aquilo que é a parte mais sofisticada do texto da Arlen ela diz que nesse momento apesar do nome totalitarismo o estado ele é cooptado por um partido e o estado não opera mais a partir de leis ele não opera mais a partir de toda uma lógica de preservar o indivíduo que o papel do estado qual é? Preservar a sociedade e o indivíduo no regime do terror qualquer um de forma subjetiva pode se transformar no maior inimigo e esse inimigo é sempre necessário segundo a Arlen porque como a verdade estabiliza o mundo e a mentira não você precisa estar sempre criando um elemento aglutinador que faça sentido dentro desse mundo ficcional e aí que eu acho mais bizarro é aquela frase que eu sempre gosto de dizer pensando que o ódio une as pessoas muito mais do que o amor numa situação de terror você vai ter uma fratura completa dessa dimensão humana e aí sabe o que acontece? Como que você tem oposição se você não confia no seu outro? E aí você tem uma destruição profunda vamos dizer assim dessa relação que é a mais importante que é essa relação com o outro então o totalitarismo ele se assenta na ideia de que o outro vai me destruir e eu tenho que me resguardar em relação a esse outro então a esfera pública ela vai sendo destroçada e isso vai levando esse ser humano ficando o que? Cada vez mais atomizado e indiferente e se tem um filme que eu acho foda pra falar desse papel do medo ou do terror na sociedade eu vi de vingança e de vingança é uma distopia muito foda se quiser comentar alguma coisa de vingança pode falar aí eu acho o vingança a meu ver em relação ao cinema ele tem um impacto no cinema mais recente extraordinário porque essa máscara do Gil Fox que foi o camarada que tentou explodir o parlamento em 1605 durante o período da revolução inglesa um pouco antes da revolução inglesa ele virou uma máscara de protesto no mundo inteiro na época do Occupy Wall Street eu sou absolutamente fascinado pelos quadrinhos antes do Alan Moore Alan Moore escreveu Vê de Vingança eu li esse negócio quando eu era adolescente gosto muito dos quadrinhos e aí depois virou filme eu fiquei até um pouco decepcionado quando virou filme eu adorei o filme mas que nem quando Watchman virou filme porque antigamente eram umas coisas que só nós nerds conhecíamos eram aquelas obras aqueles livros o Sandman Watchman Vê de Vingança eu li esse negócio quando eu tinha 14, 15, 16, 17 anos agora não todo mundo conhece tá no cinema Vingadores só eu que li aquilo agora não todo mundo sabe filmado pô que isso minha infância aquilo que era um microcosmo nerd se transformou em cultura popular pro mundo inteiro acho fascinante porque no fundo é a reinterpretação do Alan Moore na forma de quadrinhos e depois na forma de cinema do que é o 1974 do que é o 1974 inclusive é uma homenagem ao George Orwell com o Grande Irmão com a Teletela com o controle o tempo inteiro e com essa estética extraordinária da Inglaterra Stuartiana da Inglaterra pós-elizabetana agora o bizarro que eu acho no Vê de Vingança é que o totalitarismo começa a partir de um vírus de uma doença eu não lembrava disso eu não lembrava é eles colocam um próprio governo cria um vírus e esse vírus e esse vírus é jogado numa escola e é jogado acho que em lugares públicos assim num hospital e aí você tem aquele tanto de morte e aí isso meio que legitima essa ação de introdução de um estado de exceção e aí o partido de extrema direita do Adam Schuttler ele recebe uma série de votos e aí você começa a perseguição das minorias porque pensa no totalitarismo nessa ideia do que o outro vai perder na sua dimensão de importância qualquer coisa que leve a você uma reflexão sobre a diversidade desestabiliza esse mundo porque como eu disse a mentira ela não consegue estabilizar o mundo e aí nesse último slide aqui derradeiro a gente consegue perceber uma coisa muito foda como que a verdade ela mesmo que nesses momentos de extrema tensão ela sempre dá o seu jeito porque existe um espaço na experiência humana que é o espaço da contingência do inesperado do incontrolado e por mais que a gente se considere a última bolacha do pacote o último biscoito do pacote para falar como um bom mineiro não tem nada de bolacha não isso foi só uma relação diplomática aqui a gente percebe o que? a gente percebe que essa verdade ela consegue se segurar e aí a Arendt em um texto que eu acho muito doido que está ali para o passado e o futuro que é verdade política ela fala do papel da verdade histórica coloquei essa bandeirinha da Bélgica aqui que ela falou é fato a Alemanha invadiu a Bélgica e sobre isso não existe discussão e esse saber factual ela fala do eu acho que é truth teller esse saber esse saber factual ele é importante por quê? porque ele vai trazer as balizas para que a gente não caia nesse mundo paranoico nesse mundo do terror e ela fala que nas vésperas do regime totalitário uma das coisas que acontece muito é você trazer a história para a dimensão da opinião eu sei que existe toda uma discussão mais complexa se história é literatura ou não tem um cara chamado Hayden White que fala isso mas a Arendt está falando uma coisa que eu acho muito sensacional ela diz o seguinte quando você começa a discutir os fatos como se eles fossem opinião como se eles fossem algo passível de serem contestados você vai destruindo os pilares de estabilidade desse mundo então a Arendt esse texto é um texto meio lado B da Arendt ela fala uma coisa que eu acho muito foda o historiador e o filósofo tem uma espécie de papel nesse mundo para proteger a esfera pública qual que é o papel o filósofo por mais que ela critique o filósofo ao longo da sua carreira muitas vezes dizendo que ele é um cara que fica na torre de marfim que não sabe fazer política que é isolado do mundo igual ela fala do Heidegger o filósofo é aquele ou o Heidegger é aquela raposa tão esperta que não queria cair mais em nenhuma armadilha e construiu uma armadilha para si mesmo e lá reside ela nesse texto que é um texto meio lado B ela fala o seguinte a filosofia tem um papel muito importante porque solitude é diferente de solidão solitude é o momento que você faz as suas reflexões e o filósofo produz um tipo de saber ali que é um saber que tem o poder de estabilizar o mundo e esse tipo de saber do filósofo esse tipo de saber do historiador pode contribuir para você ter um fortalecimento das instituições e aí a Arendt fala uma coisa que eu acho sensacional ela fala assim instituições fortes você tem a esfera pública protegida e para ela instituições fortes são universidade o judiciário e esses saberes que são produzidos pela ciência mesmo então a gente percebe nesse texto verdade política como que a visão que o homem tem de si mesmo já que você estava falando de como que o regime totalitário quer que a gente não só siga as ordens do líder mas que a gente verbalize que o líder está correto é a Arendt mostrando como que é importante a verdade na construção de quem a gente é e o totalitarismo por mais que a gente tenha o poder vamos dizer assim mais manifesto é só você pensar o campo de extermínio o campo de extermínio é o poder na sua manifestação máxima você tem o controle do corpo do indivíduo praticamente total mas nem assim você tem a verdade sendo derrotada pela mentira porque se a gente for pensar os judeus que sobreviveram ou que estavam lá nem assim eles são absurdamente tomados pelo poder então existe um tipo de proteção da esfera pública que pode ser munida a partir da verdade então essas distopias essas essas reflexões literárias elas são muito importantes para a gente visualizar aquilo que às vezes a partir da ideologia a gente não consegue ver de como que a conexão com o outro como que uma esfera pública saudável como que uma separação do público privado na visão da Arendt e uma vou usar uma expressão que não é arendtiana uma consciência política pode sim proteger de alguma em certa medida do fenômeno totalitário João estamos chegando ao fim da nossa live uma pena uma pena sensacional gostei muito que é isso mestre João e aí queria que você deixasse suas palavras finais não que você vai morrer nunca sabemos nunca sabemos mas mesmo que eu morra mesmo que eu seja aniquilado a verdade subsistirá porque a verdade vai salvar a esfera pública cara queria te agradecer imensamente por esse por esse por esse convite cara aprendi demais sobre a Arendt aprendi demais inclusive sobre o lado B sobre essas outras perspectivas dela e tal muito muito bom aprender com você obrigado mesmo João eu que agradeço cara então é isso aí gente então muito obrigado é isso aí beijo pra vocês tamo junto é nóis